galera da voz eu sou leandro voz e hoje nós temos um vídeo sensacional eu tenho uma informação para quem pensava que essa música era do sérgio malandro olha isso aqui cara em 1974 marcio evens é assim que se leu olha aí para quem pensava que essa música do sérgio malandro não sei porque que eu pensava que isso é do sérgio malandro cara olha esse cara aqui do canal de novo Coburty it's Coburty it's detonando vários Doritos cara olha que loucura vocês podem ver lá no canal dele lá e ele vai comer essa parada aqui ó e olha que doideira e vai detonar esse botão de Doritos cara é como é rápido machucar sim lógico mano vai assar os dois beijos tudo nem mexeu ainda o cara tá quatro minutos comendo Doritos vamos lá cinco minutos e cinquenta 12 minutos 15 minutos para matar um pote sei lá cara deve ter colocado uns 10 10 pacote de Doritos ali para mais o Doritos é bem fininho 17 minutos o cara é maluco velho cara é maluco não sei se vocês gostam tanto de Doritos tá só que seguinte se você for comer tanto tantos Doritos assim só não vão cantar depois porque pode acontecer com vocês o que aconteceu com o Rouse olha isso aqui cara foi covering e recebeu o prêmio ao Rázio a o-dô-dô-d- sca-ha já tá apresentando na Mas é brincadeira, gente Isso aqui a gente deu uma intensificada Com efeitos sonoros ali, tá? Mas é sobre ele que a gente vai falar hoje Low Rounds Low Rounds Eu não lembro muito bem como se pronuncia o nome dele Em 1977 Ele engasgou na hora que ele foi receber O prêmio dele, cara De disco de ouro Olha o que aconteceu, cara Olha o que aconteceu Vocês vão dar muita risada Mas vocês vão aprender muito hoje Porque ele é sensacional Antes da gente continuar se inscrevendo no canal Ativa as notificações, deixa o teu like, o teu comentário E pra quem quer estudar A base do canto aí na descrição do vídeo Disseram pra você que pra cantar É preciso ter o dom Enganaram você e você se acha incapaz Já tentou de várias maneiras E não conseguiu aprender a cantar Eu quero te apresentar o meu curso A base do canto O link tá na descrição desse vídeo E você vai cantar bonito Corre lá Rapaz, isso aqui foi sucesso, hein Legal, né? Que ele tinha esse médiozão na voz, né? E a escala difícil, hein? Ele arpejou um ré maior com sétima, cara Olha que loucura Que se tu juntar fica isso aqui, ó Aquela sensação, né? Do acorde com sétima É isso Charmoso, né, cara? Pra cantar A voz em dia, né? Cara, ele tá ao vivo aqui, tá, gente? De novo Tenta fazer um arpejo de sétima aí Pra você ver como é treta, ó Brunês Brunês Fechou um pouco a laringe e foi E agora que, agora que começa, cara Depois de ter comido uns pouquinho de salgadinho Ou galinha com farofa Começou a dar o jazz Eu acho que ele tá meio incomodado já, né? Ele tá olhando pros lados Volta Ao vivo é isso Visivelmente ele tem um refluxo na hora, ó E a gente lá, né? O que a gente fez? A gente colocou Eu peguei um cara que dublou E coloquei o playback por baixo Daí ficou parecendo que é ele mesmo Mas aquilo é dublado Aqui é o vídeo real, tá? É, e se engasgue não vai, né? E as meninas aqui E o negócio não vai, cara E ele dá o As meninas tá E ele Ele faz o Na nota Ele faz bem na nota É bem na nota, cara Ele faz bem em ré, cara Pô, vou coçar a garganta Uma dica pra galera aí Ao invés de fazer Não, vai não Vai na nota que dá certo De novo Yeah Cara, que angústia, velho Bicho Mas ele saiu muito bem, né? Não fez fiasco Pô, a menina ali A ver que boca da puta Era só Dar um tapinha nas costas Olha só, cara Que doideira isso aqui Olha aqui, cara Depois de comer um bom Doritos apimentado Cara, tadinho, velho Foi um perreio, hein? E agora voltou Ele é maravilhoso, cara Sensacional Tá lá coçando ainda, viu? Será que falam sobre esse assunto no final? Não, não foi Não foi gravata não, cara Ele tá cantando Ele faz assim, ó Deu uma espécie de refluxo Ele vai bem Ele vai bem Ele vai bem Aconteceu Será que vai? Ele vai bem Aconteceu Será que vai? Sensacional Olha aí, cara Só A música Aplaudiu de pé, hein? Ninguém tocou no assunto, né? Tá certo, cara Vamos ver outras coisas dele aqui Só não me dei salgadinho pra ele hoje Sensacional, cara Ele é sensacional É as coisas da vida, cara Você tá indo pro show Tá indo lá pro Grammy Receber um prêmio E de repente vem alguém Pô, cara Você almoçou hoje? Não, tô louco de fome Cara, não tem mais tempo Entra aí, produção correndo Chega a van Chega o caminhão A comba A equipe tudo Joga o cara pra dentro do carro E no meio do caminhão Alguém pega um Doritos O cara vai lá Toma um pouquinho Esquece de dar mais um talagaço De Guaraná Ou de água Acontece, gente Acontece Eu quero mostrar também Um vídeo Que a Sarah Kimberly Que é uma amiga lá do Instagram A gente conversa de vez em quando Ela colocou Um desse acontecimento Que rolou aqui Olha aqui, ó, cara Olha Doritos Foi assim Cuidado, vale d'água O resto de... Me rasguei toda De emoção Eu quero todo mundo cantando Agora vai E assim Desculpa, desculpa Me rasguei com alguma coisa Ela não conseguiu Ela não conseguiu, cara Cuidado Gente Até o próximo vídeo Cuidado com Doritos Cuidado com a farofa Bora lá, galera da voz Valeu E aí E aí E aí E aí